Estamos de volta, recebendo agora a Cléo Squarizzi. Seja muito bem-vinda, Cléo. Tudo bem, Cléo? Amei sua presença hoje, viu? Obrigada. Seja bem-vinda. Caixas lindas, trabalhos lindos, inspiração de presente pro Dia dos Pais. E eu sei, é difícil dar presente pra homem, né? É, muito difícil. Pra mulher é tudo tão mais fácil. Agradar ou procurar uma inspiração, né? O que... uma lembrança, uma coisa mais em conta ou feita pela gente, né? Que é mais... Faz a diferença, né? É, mais delicado. Aqui, a Cléo trouxe uma caixinha linda e aí dentro da caixinha, daí você colocar uma xícara com bombom, se é aquele papai que gosta, né? É. Se é o papai friga. Até uma gravata dentro. Também! A gravata dentro da xícara personalizada. Da caneca, é. E a caixinha. É uma caixinha própria, ela cabe certinho uma caneca dentro. Aqui a gente tem uma outra caixa linda, linda também. A Cléo vai até ensinar nesse bloco como é que ela conseguiu esse efeito aqui, gente. E eu queria mostrar pra vocês, olha que bacana. É muito rápido de fazer. A Cléo tava até comentando comigo. É uma técnica simples. Mesmo quem não tem muita prática e muita habilidade no artesanato, vai conseguir executar com tranquilidade. E aí essa caixa você pode, dentro, também colocar aí, se você quiser, uma gravata pro papai, um kit, né? Com meia, cueca, gravata. Ou o livro. Esse aqui, inclusive, é da Cléo. O livro do Papa Francisco. Uma camiseta, um livro, perfume. É bem versátil. E a caixa, eu brinco que não precisa nem de cartão, né? Porque todos os adjetivos pro pai já tá aí escrito, né? Já estão aqui. Se vocês prestaram atenção, gente, essa caixa, ela é vazada. O recorte do pai, e tem todas as palavras. Pai sincero, pai legal, pai bom, pai amoroso, pai lindo, pai gato, pai honesto, pai educado, pai inteligente, pai carinhoso, pai leal. Eita que o papai vai gostar de ganhar uma caixa dessa. É uma lembrança. E até pra guardar documentos depois, Tati. Muito bacana. Documentos, passaporte. E aqui no final, no I, adorei, porque aqui forma uma frase, né, Cléo? Olha a letra I, gente. Aqui tem todos os elogios. E aí no I, assim é meu pai, amigo para todas as horas. Adorei. Como é que você decorou? Então, eu falo o seguinte, essa caixa, ela é cortada a laser. Não precisa ficar lixando, uma bênção, né? Não precisa ficar lixando. Facilita, né? Nada disso. E ela, por si só, só a caixa, sem vernizar, sem nada. Olha uma ideia aqui, ó. É a mesma caixa, só amarrei aqui um sisalzinho. Bonita, né? Para presentear. E agora, como nós estamos fabricando as caixas, você pode escrever o que você quiser. Por exemplo, eu amo artesanato, presentear com kit de pintura, de artesanato. Ou com nome mesmo, né? Com nome da pessoa. Fazer personalizado. Os noivos, dá para colocar o nome dos noivos. Eu fiz uma caixa ali, depois vocês mostram. Está escrito aos nossos padrinhos. Ah, está aqui. Uma sugestão também. Então, ficou bem legal. Ah, está aqui. Aqui, ó. Bem na frente. Olha que bonita, gente. Pode escrever o nome dos noivos. Aqui você usou um estêncil, Cléo? Aí foi. Está vendo, gente? Um estêncil também. Estêncil, fiz com cores bem clarinhas. Aquele tom meio cinza. Ficou bem discreto uma coisa. Mas aí também vai dar criatividade do que a noiva pedir para vocês. Vocês podem criar aí. Que nessa dos padrinhos dá para a gente colocar, de repente, um kit de sabonete, toalhinha de rosto. Champanhe. Ou champanhe. Tem a mini champanhe com as taças. Com as taças. Eu já fiz uma altura que dá para a cabeça daí tampar e põe um lacinho e acabou. Então, a caixa é bem fácil. Então, como vocês viram, se não quiser pintar também, ela fica bonita. O que eu fiz aqui? Eu passei aquela cor conhecida dos artesões, o mineral. Eu até falei para o Marcelo lá. Falei, Marcelo, eu passei a cor mineral. Ele, ah, o que é mineral? Para quem trabalha com artesanato, já até conhece. É uma tinta com essa cor, que é um branquinho meio sujo. Como que eu faço isso? Eu não desmonto a caixa, gente. Eu pinto assim, do jeito que está. Aqui dentro, dei uma mão de uma cor que chama ralciena, que é um marronzinho. Tá. Passei por dentro. Dei um tom de marrom e fora. E por fora eu passei esse mineral com o rolinho. A dica é molhar o pincel na tinta, tirar bem o excesso e vir passando essa tinta para não entrar aqui nesses buraquinhos, porque senão fica um acabamento feio, a tinta escorre. Então eu passo o pincel com pouca tinta para fazer esse fundo aqui, essa base. Passo em toda a caixa. Deixo ela nesse tom de mineral. E em cima eu fiz uma técnica que eu chamo de falso granito. Como que é feito? Eu vou precisar pôr uma luva aqui, porque eu vou usar a esponja marinha. Então é melhor se prevenir. Pôr uma luvinha aqui. A esponja marinha, você usa ela sempre hidratada. Eu deixei aqui na água. Ela já ficou úmida. Tiro bem o excesso da água. Ela vem úmida mesmo para o trabalho. Vou pegar aqui a tinta, que é a Sirral Siena. Pego toda a tinta, tiro aqui um pouquinho o excesso. E vou esponjando aqui, olha. Conforme você vai esponjando, com o outro lado da esponja, que não tem a tinta, você tira o excesso. E vai fazendo essa texturinha aqui. E é interessante que se você põe mais tinta, dá um tom. Se você põe menos tinta, fica mais delicadinho, mais clarinho. Mas você vai ver que vai dar aquele efeito do granito mesmo. Vai parecer um granito. Olha, percebe que ela já fica mais suave. Evitem fazer isso aqui, olha. Que ela fica marcada. Então, eu venho com a esponja bem levinha, bem suave. Aleatoriamente, olha. Vai virando aqui a sua esponja. Ficou forte, viro o lado que não tem tinta e suavizo. Isso faz com que não entre também aqui dentro das palavras. As mensagens estão chegando pelas nossas redes sociais. Aline Josiane Justino escreveu para a gente de Uberlândia, Minas Gerais. Tati, sou apaixonada pelos trabalhos em madeira. Ficam todos tão lindos. Adoro quando tem dica no programa. Beijo, Aline! Ainda mais dica fácil, né? Rápida. E essa todo mundo consegue fazer, né? Rapidinho. O que mais trabalhado é você passar e fazer a base, que é passar esse mineral. Isso aqui é rápido, rápido mesmo. O que você pode fazer também, tem umas que eu fiz, é deixar as bordas aqui mais escuras. Ah, como se fosse uma sombrinha. Isso, já vai criando uma própria sombra. Olha, se quiser deixar só de uma cor, você pode fazer a caixa toda dessa cor. Em algumas delas eu fiz esse esponjado e depois fiz o estêncio também. Que é mais uma opção, trabalhar com estêncio. Essa parte, essa cor, pra mim já é o suficiente. Aí você seca e começa a fazer as laterais. Vou começar a fazer uma lateral aqui. Aí no próximo intervalo a gente faz outro tom. Que assim seca um pouquinho, né? Deixa eu virar aqui, é. Dá tempo de secar. Então. E com batidinhas. Então você vai fazendo a tampa, as laterais. Virar aqui pra vocês. Fácil, rápido. E fica bonito o efeito. Dá pra fazer com estopa também, viu Tati? Estopa úmida, mesmo perfeito. Quem não achar esponja, usa estopa. A estopa também dá certo. Quando você vai adiantando as laterais, vou ali dar mais uma dica e eu volto, tá bom? Tá, Jorra. Cléo, pra gente dar sequência na nossa aula.